Fala pessoal, no vídeo de hoje quero testar um jogo que acabou de sair do forno. Eu tô falando do jogo No Rest for the Wicked. Esse jogo foi lançado no dia 18 desse mês, que foi semana passada, né? É um jogo que tá sendo bastante jogado, né? Considerando que é um jogo single player. E esse jogo, são os mesmos desenvolvedores do jogo Ori and the Blind Forest. Se você não sabe que jogo é esse, eu vou colocar aqui só pra você ter uma ideia. Eu me surpreendi bastante quando eu vi isso, né? Porque esse jogo que eu vou testar hoje parece ser um estilo bastante diferente, né? Um RPG e tal, mais de ação, comparado a esse jogo aqui, Ori and the Blind Forest, que é um jogo de plataforma e que tem esse estilo Metroidvania. Que é um jogo super bonito, aliás, e super difícil. Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá as configurações na Steam. Eu tô utilizando o Proton Ge, tô com essa informação do Mango Hood aqui, só porque tava desativado no sistema, né? De modo geral. Mas, esse aqui vocês podem ignorar. O que realmente importa é que eu tô utilizando o Proton Ge na última versão. Já vou avisando que esse jogo é bastante pesado, mas vamos dar uma conferida como é que tá as configurações gráficas. E vamos ver como é que se saiu nessa gameplay. Bom, então, mostrando aqui no menu, né? Eu já criei um personagem, você pode, enfim, criar outro personagem aqui. Já dá pra perceber, né? Que a resolução não tá lá muito naquelas coisas. Isso é porque, quando a gente vem aqui, ó, primeiro aqui na parte de exibição, tá em Full HD, janela em tela cheia. O Vsync tá ligado apenas por uma questão do cheering, né? O cheering apareceu um pouquinho aqui com o Vsync desligado, por isso que eu liguei. Mas, depois eu vou no meio do teste aqui, eu vou desligar tanto o Vsync aqui dentro do jogo, como eu também vou desligar o Vsync lá no Goverly pra gente ver até onde chega o FPS. Mas, enfim, acho até um pouco inútil, porque no fim das contas, se chegar a 60 já é uma grande vitória, né? Bom, aí aqui na parte dos gráficos, tá no modo equilibrado, que basicamente deixa algumas coisas desligadas. Você não tem muita opção aqui de configurações avançadas, né? Então, basicamente você escolhe aqui o preset, né? Que é o baixo, equilibrado, o alto e tal, muito alto. Eu deixei no equilibrado, tirei o desfoco de movimento. Aí, aqui na parte de resolução dinâmica, eu deixei ativado, né? E tá dessa forma. A resolução, a escala de resolução máxima tá em 85% e a mínima em 75%. A placa de vídeo, como vocês podem ver aqui no menu, ela já tá bem esquentada, né? Porque esse jogo estressa ela bastante. Mas, beleza, vamos ver como é que vai se comportar aqui durante a gameplay mesmo. Ah, só um detalhe importante, é... Esse jogo, na hora que você abre ele, pelo menos aqui, não sei se é uma questão específica aqui no meu computador, né? No meu sistema e tal, mas o loading tá bem demorado. Na verdade, ele trava e fica assim coisa de uns 5, 6 minutos até o jogo, de fato, carregar e chegar no menu. A cutscene, ó, roda a menos de 20 FPS. A cutscene, ó, roda a menos de 20 FPS. A cutscene, ó, roda a menos de 20 FPS. E ela tinha descartado, né? E ela tinha descartado, né? Ela ia estar de 20 segundos antes que o cobrou a menos de 20 FPS. E ela pensava, né? Acrescendo, ó, roda a menos de 20 segundos. E ela ia se levantar no tempo, de 30 segundos. E ela ia se levantar de 20 segundos. E ela ia se levantar, ó, não ia se levantar. E ela ia se levantar, porque o grandeza não era a casa, adequada a caroto que ele está atrecer. E ela ia se levantar. E ela ia se levantar. A CIDADE NO BRASIL Bom, beleza. O jogo iniciou aqui. Como vocês podem ver, né? Está usando quase 8 GB de VRAM. Ou seja, mesmo na qualidade equilibrada, usando escala de resolução, está usando quase 8 GB. A memória RAM está usando quase 12 GB. Eu acho que eu nunca tinha visto um jogo usando tanto. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Bom, vou lutar então para debaixo do complexo, vamos lá. Ah, será que é ali? Acho que é ali. Estava pegando a segunda coisa nesse baú, agora vou pegar essa aqui. Nossa, isso aqui é um rato ou é um lagarto? Olha o tamanho disso. Tá, está falando para eu atacar, é para eu atacar esse rato? É. Ó, na hora que eu uso aqui meu golpe, tá uma travada. Bom, não é uma grande novidade para ninguém, né? Esse jogo, como muitos jogos que estão sendo lançados aí dos últimos tempos, geralmente nessas primeiras semanas de lançamento acabam recebendo mais atualizações para corrigir, né? Principalmente as questões de performance. Talvez esse seja o caso aqui, né? Vamos ver se você recebe algumas melhorias aí daqui para frente. A gente. O fogo melos, fogo melos, toma. Já peguei. Era duas coisas que ia pegar. F comer. Encontra o seu aposento abaixo. Deve estar por aqui. 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 Ok. Foi essa espada. Isso. Espada velha. Toda enfermejada. Ataque inimigos usando o botão esquerdo. Causa e dano extra segurando o botão esquerdo para um ataque carregado. Esquive com espaço. Essas ações consomem vigor. Sem vigor você não pode atacar ou esquivar. Beleza. Entendi. Eu digo entendi e aí eu já erro o primeiro golpe. Que sejam bem. Eu vou atacar o botão esquerdo. Seja bem-vindo. Daí. Ela tem o botão esquerdo. Ai. O control prepara seu escudo Prepara o meu escudo para bloquear Beleza Segura o control Segura o control, é isso mesmo Ih, está sem vigor Nossa, nessas situações O FPS chega a cair para baixo de 30 Eu falei antes de começar a gravar Que tinha conseguido deixar o FPS um pouco mais próximo De 60, mas Retira o que eu disse Eu tive a impressão Na hora que eu abri o jogo pela primeira vez Era lembrança que eu tinha De que eu tinha conseguido algo próximo disso Mas Acho que eu acabei me enganando na realidade Porra para além da superfície É difícil correr nessa posição A câmera desse jeito você perde um pouco o controle Não posso passar por aqui não Olha, agora chegou a 12 GB de RAM Aproxima-se da parede E aperte o E Vai caramba O processador está de boa Realmente É mais a placa de vídeo Mas assim, a placa de vídeo não está nem Usando em 99% ou 100% Deixa eu comer alguma coisa para recuperar minha vida Isso mesmo Como é que eu faço para selecionar agora Ah, é só Vamos assegurar É só apertar uma vez Ah, eu achei que comer fosse recuperar minha vida Não recupero não Acho que é só recuperar o vigor E Pressione-E Pressione-E Aí Vulnerabilidade inimiga Desestabilize o inimigo para baixar brevemente sua guarda Escudos causam dano de equilíbrio Enchendo o medidor de equilíbrio Alternativamente Pressione o botão do meio do mouse Logo antes de um ataque inimigo Te acertar para instantaneamente desestabilizá-lo Tá Vou tentar Não sei se eu consegui Segura Segura não Bloqueia Segura não Separar não Eu acho que não Pelo menos Você adquiriu um item rápido Itens rápidos Concedem diferentes benefícios Acho que isso vai recuperar minha vida Bom, eu acho que eu vou encerrando por aqui então Para a gameplay também que não fica muito cansativa para vocês Já que eu estou meio perdida aqui Sem saber para onde eu tenho que ir agora Era mais para a gente conferir, né Como é que está E deu para notar que está bem pesado, né Algumas partes fica até uma espécie mais razoável e tal Mas como vocês podem ver aqui, né Nesse gráficozinho do... Do frame time, né Está oscilando bastante Então isso vai causando também essas travadas Mas é isso Como eu falei É um bloco que foi lançado super recentemente, né Então É bem provável que vai receber, né Alguma melhoria aí De desempenho, de performance Para um hardware como esse, né Que eu utilizo aqui Talvez não seria o mais recomendado nesse momento Mas Pode ser, né Que daqui Alguns meses Já fique bem mais tranquilo para jogar De modo geral Como não é um jogo multiplayer, né Dá até para conviver aí Com esses travamentos Sem grandes crises, assim Aí depende Do quão exigente você é ou não, né Em relação a essa oscilação de FPS Mas então é isso para o vídeo de hoje Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês já testaram esse jogo E se testaram, né Como é que ficou aí no hardware de vocês A gente se vê então Num próximo vídeo E aí E aí E aí E aí